O Departamento de Informática da PUC é super bem conceituado no Brasil e também fora do Brasil. E eu fiz uma carreira toda internacional. Na verdade, a Estônia é a primeira empresa brasileira que eu trabalho depois de 25 anos quase trabalhando fora do Brasil. E eu acho que muitas das portas que foram abertas para mim quando eu resolvi mudar de emprego e também quando eu consegui meu primeiro emprego foram graças à relevância do DI no país e na América Latina. Oi, eu sou Marcos Fontoura. Atualmente, eu sou CTO da Estônia. Eu fiz Engenharia de Computação, Mestrado e Doutorado aqui na PUC do Rio, mas desde 1999 eu moro nos Estados Unidos. Antes da Estônia, eu trabalhei em várias empresas do Vale do Silício, incluindo IBM, Yahoo, Google e depois em Seattle, na Microsoft. E atualmente eu ainda moro nos Estados Unidos, mas eu faço essa ponte aérea e sou CTO da Estônia. Eu queria fazer matemática e eu morava no Rio, então eu estava pensando em fazer o melhor curso de matemática possível. E até por coincidência, meus pais tinham algum conhecido através do meu tio que era amigo do professor Lucena, que era professor do departamento. E que no final o professor Lucena acabou virando meu orientador de trabalho final de graduação, mestrado e doutorado. Mas na época, quando eu estava prestando vestibular, eles sugeriram vir aqui na PUC e conversar com o professor Lucena. E eu vim e ele foi super disponível com o tempo dele. A gente conversou bastante sobre matemática, que eu queria fazer matemática. E ele sugeriu até eu conversar com alguns professores do departamento de matemática. Eu vim, conversei e eu adorei o ambiente, adorei o ambiente da PUC. E eu entrei na PUC para fazer matemática. Mas só que o básico era o mesmo, para física, matemática e as engenharias, exceto engenharia química. Aí, depois que eu fiz o básico, você faz a primeira matéria, que é a ICC, Introdução à Ciência da Computação. E eu me apaixonei por programação. E foi aí que eu decidi fazer o curso de engenharia de computação, porque estava no começo. Acho que minha turma foi a terceira ou quarta turma de engenharia de computação. No UDI, eu conheci muitos amigos, que até hoje são meus colegas e amigos de trabalho, incluindo os professores, que depois que eu me formei, acabei ficando próximo de vários dos professores. E mesmo durante o curso, como engenharia de computação era uma turma bem pequena, a gente acabou formando várias amizades que duram até hoje, fazendo trabalhos. Os trabalhos eram bem difíceis. Às vezes a gente tinha que virar à noite, ia para a casa de um, do outro, ficar virando à noite fazendo trabalho. Eu me lembro do trabalho de software básico, de compiladores, que foram bem difíceis na época. E isso ajuda a estreitar relações. Assim, a nossa turma, eu me formei em 95, a turma, eu entrei em 91. A gente ainda tem um grupo e eu mantenho contato com eles. Eu moro fora do Brasil, mas sempre quando eu venho, a gente se encontra. Então é um grupo muito unido. E com os professores também. O professor Luciano mesmo foi meu orientador, mas também disse, assim, durante o meu doutorado, eu fui com ele três vezes para o Canadá, para a Universidade de Waterloo. E eu fiquei bem próximo da família dele. Ele, eventualmente, foi até meu padrinho de casamento. E eu, até hoje, tenho bastante contato com todos os professores. Estava... Um dos projetos que eu tenho muito orgulho que eu fiz pela Estônia, a gente fez um laboratório com o Estônia Lab, que é aqui na PUC. E no processo de fazer esse laboratório, eu tive bastante contato com o professor Gattaz, que foi meu professor de computação gráfica, lá atrás também. Então, assim, é uma amizade que está durando até hoje. Maravilha, bispo. A PUC foi uma escola super boa para mim. Toda a minha formação técnica eu aprendi aqui, tanto no curso de Engenharia de Computação, quanto nos cursos de mestrado e doutorado. E, assim, foi difícil. Enquanto a gente estava fazendo, como eu falei, dava muito trabalho os projetos, principalmente. Muito projeto de Engenharia Eletrônica, que a gente fazia de microprocessadores, de compiladores de software básico, e a rede de computadores. Todos esses projetos foram super difíceis na época, mas foram super importantes para a minha formação. E quando eu entrevistei, para começar a procurar emprego no mercado de trabalho, várias portas se abriram por causa da formação que eu aprendi aqui. Então, meu primeiro emprego foi como pesquisador em Almaden, que é o centro de pesquisa da IBM, no Silicon Valley. E, assim, não teria sido possível sem os conhecimentos que eu aprendi aqui no DI, a formação toda que eu tive. Isso é um tópico super importante, porque a gente pensa muito nos hard skills, o que a gente precisa saber de informática, de tecnologia, para trabalhar nas grandes empresas. Mas eu falo sempre que tudo que a gente precisa fazer em tecnologia é mais complexo do que eu ou você conseguimos fazer individualmente. Então, a gente conseguir trabalhar em conjunto, ter um ambiente de trabalho bom é super relevante. Então, eu acho que para formar isso, acho que a principal característica é você ter essa ideia de growth mindset. Você está sempre disposto a aprender coisas novas, receber feedback bem, procurar se aprimorar nas coisas que você não faz bem. E muito disso também, eu acho que eu desenvolvi durante o meu curso de engenharia de computação, porque você era muita informação, você não tinha como ser bom em tudo, você contava muito com a ajuda dos colegas para fazer o curso e ir aprendendo uns com os outros. Isso também durante o mestrado e o doutorado. Então, acho que muita gente, quando eu entro, por exemplo, na Estônia, eu converso com todas as pessoas que estão entrando na empresa e eles sempre me perguntam, o que eu preciso fazer para ter bastante sucesso aqui? Eu sempre falo, growth mindset, você está aberto a receber ideias novas e também estar atento ao que os seus gestores estão pedindo, o que outras pessoas estão pedindo e tentar ver isso como uma coisa positiva, porque você pode melhorar e aprender, é super relevante. O Departamento de Informática da PUC é super bem conceituado no Brasil e também fora do Brasil e eu fiz uma carreira toda internacional. Na verdade, a Estônia é a primeira empresa brasileira que eu trabalho depois de 25 anos quase trabalhando fora do Brasil. E eu acho que muitas das portas que foram abertas para mim quando eu resolvi mudar de emprego e também quando eu consegui meu primeiro emprego foram graças à relevância do DI no país e na América Latina. Além disso, eu tenho um contato muito próximo com todos os professores, desde professores que foram os meus orientadores, que foram bem próximos e eu mantive esse contato durante toda a minha carreira. Então, eu vim algumas vezes para o Brasil também, tenho um contato bastante próximo ainda com o professor Lucena, com o professor Láber, o Alessandro, o Hermann, são vários professores do DI que eu mantenho esse contato bastante próximo. Agora, a gente também está trabalhando em vários projetos juntos no Stone Lab. Então, essa fronteira entre a produção que a gente faz na indústria e a pesquisa é super relevante e mantendo essa chama acesa desse contato com a universidade é super relevante para que isso fique possível. O mercado de tecnologia, como a gente sabe, ele sempre vai estar em constante evolução. O que a gente aprendeu durante esses anos todos é que a tecnologia é uma das coisas que mais muda e mais rapidamente e também em direções que a gente não conseguia prever. Eu falo para todo mundo que quando eu me formei, eu me formei na engenharia de computação em 1995. Então, a internet estava começando, não tinha computação em nuvem. Inteligência artificial não era o que a gente fala hoje em dia, muito por falta de dados que agora estão muito mais disponíveis e a gente tem muito mais poder computacional hoje em dia. Obviamente, também não tinha computação móvel. O iPhone surgiu em 2007, eu me formei em 1995. Então, muito do que são as nossas preocupações de hoje em dia com segurança, com sistemas distribuídos em alta escala, computação em nuvem, escalabilidade, inteligência artificial, tudo isso existia em um certo nível, mas foram coisas que eu tive que aprender e me adaptar para estar sempre corrente com as tecnologias novas e poder liderar uma organização de tecnologia. Então, um recado que eu queria dar para todo mundo é que, com a formação básica sólida nos conceitos e em computação, você está muito apto para navegar nessa onda de inovação tecnológica que vai continuar acontecendo. Então, um curso que te dá essa formação é muito melhor do que você aprender a nova coisa que está na crista da onda. É muito mais importante para você investir em conceitos básicos, o que é realmente fundamental na computação, porque esses conceitos continuam sendo válidos agora e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Simples Calores, eu queria dar uma mensagem que os anos que eu passei na PUC foram um dos melhores anos da minha vida. Assim, várias das amizades que eu tenho até hoje eu fiz aqui, tudo o que eu aprendi sobre tecnologia eu aprendi aqui. Então, assim, é um período muito formativo na sua vida. Então, é difícil quando você é jovem pensar assim ah, estudar e estar inserido é a coisa mais importante que eu tenho para fazer nesse momento de vida mas realmente é e eu aconselharia vocês a aproveitarem ao máximo a sua experiência na PUC. Tem vários laboratórios que você pode trabalhar os cursos são super interessantes e as amizades e os contatos que vocês vão fazer também são super relevantes e vão continuar para o resto da vida. E a PUC como universidade tem muito a oferecer não só a UDI, mas as outras áreas você tem contato com pessoas que estão do Brasil inteiro, que estão vindo estudar aqui é uma universidade de referência então você está inserido nesse ambiente onde o ensino, o aprendizado e a pesquisa são tão relevantes é super formativo. Então, aproveitar ao máximo essa época da sua vida se inserir realmente aqui tentar explorar ao máximo que a PUC pode te oferecer e o que você pode contribuir para a PUC cada um de nós vem com nosso próprio background e ideias diferentes que podem ser usadas em projetos novos então também trazer a sua contribuição para a universidade para o departamento na forma de projetos, ideias assim, aproveite essa época.